Mesmo aí no final, a gente volta aos pontos que foram destacados. Então, como o companheiro Antônio Carlos falou, está nesse documento maior que estava na pasta, na páginas 2 e 3. Bom, vamos lá. Regimento interno da 30ª Conferência Nacional. Delegados. 1. A 30ª Conferência Nacional do PCO será composta de delegados eleitos e devidamente credenciados pelo Comitê Central Nacional CCN. 2. Os delegados serão eleitos entre os militantes na célula e pré-célula, na proporção de um delegado para cada quatro militantes ou pré-militantes ou fração de dois. 3. Só poderão ser eleitos como delegados com direito a voz e voto na 30ª Conferência e votar os militantes que estejam quites com suas obrigações partidárias. 4. A direção autoriza a participação de todos os pré-militantes a participar da 30ª Conferência com direito a votar e serem votados como delegados, respeitada a cláusula acima. 5. Essa que se refere aos compromissos de estar quite com as obrigações partidárias. 5. A direção convidará também militantes do partido a participar como observadores, podendo fazer uso da palavra, mas sem direito a voto. 6. Os demais convidados também serão decididos pela direção nacional, podendo as células indicar nomes. 6. Não existem delegados natos. Os membros do CCN que não forem eleitos como delegados são convidados automaticamente com direito a voz na conferência. 7. Os delegados serão eleitos nas células e pré-células, vedada a formação de chapas, por inexistência de frações, por votação nominal e por maioria simples. Sobre o credenciamento. 1. O credenciamento poderá ser feito durante toda a duração da 30ª Conferência. 2. Será cobrada uma taxa de inscrição de R$ 100,00 de todos os delegados, observadores e convidados para custear os materiais da 30ª Conferência, almoço, café, etc. e outros gastos administrativos. 3. Passagens são por conta das regionais e células. 4. A direção indica a necessidade de que seja feita uma campanha financeira por parte dos organismos partidários para garantirem a presença dos seus representantes na conferência. 5. Do funcionamento dos trabalhos da 30ª Conferência Nacional do PCO. 1. A pauta da 30ª Conferência está fixada em sua convocatória, podendo ser alterada pela Direção Nacional, que poderá aceitar sugestões dos militantes e organismos partidários. 2. São documentos da 30ª Conferência. Primeiro, o PCO nas eleições municipais. Segundo, tese sobre a situação política. Terceiro, programa do PCO para as eleições de 2020. Quarto, proposta de programa da juventude para as eleições de 2020. Quinto, proposta de programa dos negros para as eleições de 2020. E sexto, proposta de programa das mulheres para as eleições de 2020. Ponto 3. A Direção Nacional receberá até o dia 14 de agosto os documentos individuais enviados pelos militantes. Ponto 4. De acordo com o Estatuto Partidário, estão proibidos documentos coletivos. Só podem existir documentos coletivos da Direção Partidária e das tendências e frações reconhecidas pela Direção Partidária, que não existem neste momento. Item 5. A 30ª Conferência Nacional contará com dois dias de trabalho organizados da seguinte forma. No item 6. No dia 15 de agosto, sábado, início 11h30, a gente foi dado aqui o informe, começou com um pouco de atraso, por conta da chegada de companheiros de outros estados. Terá lugar a abertura da 30ª Conferência com a apresentação do informe político. Em seguida, almoço. Após o almoço, a tribuna será livre para as discussões políticas referentes ao informe. Ponto 7. No dia 16 de agosto, domingo, a partir das 11h, serão organizados grupos da 30ª Conferência, fechados ao público em geral, de participação obrigatória para todos os delegados, para discutir os pontos da pauta apresentados pela Direção Nacional. Dois. Caberá ao CCN decidir sobre a transmissão pela internet de todo ou parte da Conferência. Três. Todas as resoluções da Conferência serão tomadas pelo voto aberto e por maioria simples. Quatro. A 30ª Conferência não aceitará, sob nenhuma alegação, voto por procuração. E cinco. Recursos em relação à eleição de delegados, dúvidas, etc., serão dirimidos pela direção partidária. São Paulo, agosto de 2020, Comissão Executiva Nacional do PCO. O outro. Então, podemos fazer uma pergunta oница do Brasil. Graças a você. Só 의료. Pai, para o Brasil. Certo.